Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E hoje eu trago pra vocês o unboxing, primeiras impressões do Black Shark 4 Pro Já estava com saudade de testar aí um smartphone gamer aqui no canal E hoje temos um verdadeiro smartphone gamer muito top Desde o seu lançamento eu tava doido pra testar esse aparelho Porque ele tem funções aí realmente muito interessantes para quem gosta de jogar no smartphone Ele vem equipado aí com o processador da Qualcomm O Snapdragon 888 Conta aí com 8 GB de memória RAM 128 GB de armazenamento interno Tela Super AMOLED de 6.67 polegadas Com HDR10 Plus E 144 Hz Tripla câmera traseira, senão principal de 64 MP Outra grande angular de 8 MP E por fim, uma macro de 5 MP E na sua câmera frontal temos aí 20 MP E pra completar, uma bateria de 4.500 mAh Com carregamento ultra rápido de 120 watts Capaz de carregar o seu Black Shark 4 Pro de 0 a 100% em apenas 15 minutos Esse smartphone é mesmo muito top E foi pensado para lhe proporcionar a melhor experiência possível em jogos Ele conta ali com aqueles triggers retráteis Muito top ali na lateral pra você ter aí uma melhor jogabilidade Quando também aí com um sistema de refrigeração líquida No formato sanduíche Que tem ali um melhor desempenho no restriamento do smartphone E possui o melhor áudio do mundo em um smartphone Segundo o de ExoMark Ou seja, tá top demais esse Black Shark 4 Pro Ficou interessado? Link pra compra tá? Deixa o seu no vídeo Já sabe, deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Sempre com o vídeo novo sair E bora conferir o unboxing Primeiras impressões do Black Shark 4 Pro Bom galera, então vamos lá para o unboxing Primeiras impressões do Black Shark 4 Pro Olha que caixa bonitinha Mas parece que eles só pegaram a caixa do Black Shark 4 E meteram esse adesivo aqui É claramente um adesivo Falando que se trata do 4 Pro Ai meu Deus, essas impressões são uma figura Mas a caixa é bem estilosa, né? Temos esses gráficos aqui em verniz localizado Esses detalhes em verde Que é característica da linha aí Black Shark Com aqui a logo do S, né? Do Shark Tá bonito, tá bonito demais Eu gosto desse estilo de caixa Temos aqui Black Shark novamente Do outro lado Black Shark aqui Referência ao áudio do menino Como eu falei aí no início É o melhor áudio em smartphone já feito Eu tô bem curioso pra ouvir esse áudio Vamos abrindo aqui a caixa Já temos aqui ó Um envelopezinho com aqui Black Shark O tubarão preto aqui Top demais Aqui novamente Black Shark Aqui já contamos com uma capinha Pra você proteger o seu smartphone Olha que capinha estilosa Gostei Muito legal Temos aqui ó Umas escritazinhas EBS02 Protector É legal Gostei Temos aqui um simples manual de usuário E que mais? Vamos ver se a chavezinha tá aqui Tá? A chavezinha pra remoção da gaveta E colocar os seus chips de operadora Contamos aqui também com um cardzinho Com todas as especificações do smartphone É um aparelho realmente muito top Aqui ó Games is real Top 1 de ExoMark Audio Ranking Que demais Vamos aqui deixar de lado E pegar o que interessa O smartphone tá na mão O bicho é grosso hein É pesado É Vamos deixar ele aqui de lado Pra ver o que mais vem dentro da caixa Adesivozinhos aí da marca Muito legal também ó Aqui o S Aqui a escrita Black Shark Aqui a logo Com o tubarão Maneiro Maneiro E por fim claro Temos aqui o seu cabo Para carregamento e transferência de dados No padrão tipo C E por fim claro O seu monstruoso Carregador De 120 watts Ah galera É top demais Carregamento do smartphone De 0 a 100 Em apenas 15 minutos Isso é mesmo incrível Vamos pegar aqui o menino Tirar deste placocinho Maravilha Deixa eu ver se tem alguma coisa Na parte traseira Temos um adesivo gigante aqui Feio demais Pelo amor de Deus Sai adesivo Pronto Agora sim Estamos com o smartphone Totalmente No Despido Para apreciação De frente Tudo muito normal né Parece com qualquer outro Smartphone Atualmente né Temos aqui o speak para ligações Temos um furinho na tela Dessa vez a Black Shark Resolveu aderir O furo na tela O que muita gente não gostou Porque Fala que o smartphone gamer Tem que ter uma tela proporcional Eu até que concordo Mas esse furinho Praticamente não atrapalha Em nada né galera Mas Aqui na lateral Já temos um acabamento Em metal Muito premium Isso daqui tá Tá bem bonito mesmo Ele tem assim ó Uma quina Ficou top demais Na outra lateral também E aqui ó Temos os triggers né Já já vou mostrar pra vocês Já 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 Mas vamos Pra traseira do menino Agora Olha só Que demais Galera Olha que Top Que tá a traseira Eu não sei se Vocês estão Achando tão top Quanto eu aqui Mas tá muito bonito Ele é muito disfarçado Sabe Quando eu olhei assim De frente desse jeito Parece que não tem detalhe nenhum Mas quando bate uma luz Olha só Que lindo Que tá esse daqui Muito clean Mas muito estilosa A traseira do smartphone Gostei hein Temos um X aqui né Os gráficos Muito parecido com a caixa Tá Temos aqui ó A escrita Black Shark Bem de levezinho Não sei nem se vocês vão conseguir ver Temos aqui a escrita Black Shark Aqui a logo né O S Da Black Shark E aqui o seu conjunto de câmeras Muito top Eu gostei demais Tá gordo Tá um smartphone Bem rechuchudo Mas que tá bonito Tá mesmo E ele é proporcional né O conjunto de câmeras ó Você pousa sobre a mesa Ele fica bem firme Gostei Eu gostei muito E o conjunto de câmeras Também não é muito saltado E o acabamento galera Olha só a construção disso Impecável Tá lindo E sim Pra mim merece Tapa na traseira aí Do Black Shark 4 Pro Como eu falei Conjunto de câmeras Com três lentes E o seu flash Lateral direito Temos aqui o seu botão power Que também é o leitor de pressão digital Aqui temos ó Chaves seletoras Pra você Abrir E fechar Os stringers Vocês estão vendo isso? É galera São botões aí físicos Pra você jogar É muito top Você tem como abrir um Ou outro Ou os dois Muito top Na parte superior Temos aqui Um speak secundário Também aqui Um microfone Para redução de ruídos Na lateral esquerda Apenas a gavetinha Para colocar os seus chips De operadora E botões de volume Ah Também encontramos aqui Um microfone Um outro microfone Legal Isso pra um smartphone gamer É bem importante Porque normalmente A gente tá assim E tampa os microfones daqui Tendo um aqui embaixo Já não tem nenhum problema Gostei Continuando aqui embaixo Temos o microfone principal Conector para fone de ouvido Excelente também O smartphone gamer Conector de pulsê E alto-falante principal Do smartphone Ao redor de toda essa lateral Temos aí Linhas de antena Pra melhor captação De sinal Vamos ligar aqui Esse monstro Vamos lá Poxa vida Não tem bateria É isto mesmo? Não estou acreditando Que ele está sem bateria Mas Isso me faz Pensar em algo Já que está sem bateria Vamos testar logo O seu carregamento Ultra rápido De 120 watts Bora lá Pronto galera Já preparei tudo aqui Tem o cronômetrozinho Aqui no meu relógio Pra gente soltar E ver como ele Vai lidar aí Com esse carregamento Tá aqui ó Vou conectar Pronto Conectado E vou soltar aqui O cronômetro Pronto Ele vai estar aí Carregando E vamos ver Ao final de 15 minutos Quanto ele vai estar Com carga Pelo que o fabricante Informa Vai estar aí Com 100% Será? Vamos ver Smartphone ligado É o ideal Pra você fazer Esse tipo de carregamento Rápido Então Vamos conferir Adiantar aí Já já a gente volta Bora lá Tá aí galera Faltando 30 segundos Para os 15 minutos Vou deixar ele aqui Falta ali ó Agora 20 segundos O aparelho tá um pouquinho quente É natural Ele tá carregando aí A 120 watts Deixa eu clicar aqui No botão power Já deve aparecer aqui 93% Não sei ó 94% Ele não vai carregar Os 100% Em 15 minutos Mas Chegou bem próximo Tá quase acabando o tempo Pronto 15 minutos Ele carregou 94% Mesmo assim galera É Surreal Muito top mesmo A velocidade de carregamento Do smartphone Deixa eu iniciar ele aqui agora Que agora sim Ele tá com bateria A vontade Pra ligar Tá aí ó Black Shark Powered By Android Vamos ver aqui A inicialização Se tem alguma coisa Especial Mas já fizemos O teste aí De carregamento E tá mesmo Muito top Galera Você carregar em 15 minutos 95% Da bateria É realmente Incrível Pra galera que joga Então né Tá jogando Tá jogando Acabou a bateria Vamos dar uma pausa Vamos comer alguma coisinha Fazer um xixi Já carrega o smartphone Praticamente em 100% Aí ó Joy Y12 Que é inspirada aí Na MIUI Eu vou fazer aqui Todas as configurações Já já eu volto com vocês Pronto galera Smartphone configurado E aí está A belíssima tela Do Black Shark 4 Pro Realmente Muito bonita Com aproveitamento Muito bom Aqui da parte frontal Pouca borda na lateral direita Esquerda em cima E até mesmo embaixo Temos um queixinho bem pequeno E claro A camerazinha Praticamente não atrapalha Em nada A visualização Da tela Em si Tá Temos aqui uma tela AMOLED Que é espetacular Uma Super AMOLED Com HDR10 Plus E uma tática de atualização Cavala De 144 Hz Ideal aí Pra quem gosta De jogar No smartphone E no geral A tela me agradou demais Mas antes De continuar Galera Uma coisa que eu esqueci De mostrar pra vocês E veio Aqui Pela Black Shark Também Pra eu mostrar pra vocês É esse novo fone de ouvido Deles Que o nome É um pouco feio Lucifer T2 Mas enfim Anjo de luz É melhor Anjo de luz Vamos traduzir Anjo de luz T2 True Wireless Gaming Air Buds É um fone de ouvido Especializado Pra quem gosta De jogar No smartphone Com uma latência Bem baixa O que é bem legal Eu testei E sim galera É muito Mas muito Imperceptível A latência Aquele atraso Que você tem Quando você Realiza uma ação No jogo Até você ouvir Então é um jogo É um fone de ouvido Realmente Apropriado Pra você ter Em um smartphone gamer E ele é muito estiloso Temos um cardzinho Aqui da Black Shark Aqui também Um manualzinho De usuário Bem simples Aqui contamos Com um cabo Tipo C Pra você carregar A case do fone E aqui está A case em si Do fonezinho de ouvido E olha que legal Que é esse fone Galera Olha isso Olha que demais Isso aqui é o nível De bateria Quando você está carregando Aqui está com bateria Cheia E aqui Você pega os fones de ouvido Que também tem um estilo Muito legal Não tem como mostrar Qualidade De áudio Pra vocês Mas eu como falei Já utilizei E sim Temos uma qualidade Muito boa de áudio Aqui E uma latência Muito baixa O que é ideal Pra jogos Aqui é escrita Black Shark E aqui claro O conector tipo C Do fone de ouvido E aqui ainda temos Umas borrachinhas E tal Enfim O link desse fone Também de ouvido Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo Pra quem quiser comprar Já pensou Que kit top Black Shark Com fone de ouvido Da Black Shark Sensacional Vamos olhar aqui Nas configurações Como vocês podem ver Tá tudo em português Sem problema algum Versão global Do smartphone Sobre o aparelho Temos aí A Join Y12 Que é inspirada Baseada aí Na MIUI 12.5 Tá escrito aqui Também 228 GB Temos aí ocupados 37.8 GB O que nos resta aí Mais de 90 GB Disponível para utilização Mas é claro Que eu já baixei aqui Gainstim Pact Que ocupa muita memória Com certeza ele vai chegar Com mais ou menos aí Uns 110 GB Disponível para utilização Android 11 Eu já fiz aí também Aqui as configurações Do leitor de expressão digital E Face Lock Então vamos testar isso agora Biometria aqui na lateral Eu acho que os antigos Os antigos assim Geração passada Do Black Shark Se eu não me engano A biometria era na tela Mas decidiram colocar Aqui na lateral Sinceramente Bem de boa Não acho que prejudica Em nada o smartphone Nem o estilo Está muito top E é extremamente rápido Como vocês podem ver O Face Lock Também funciona bem Mas é um Face Lock Simples Que utiliza somente A câmera frontal Para você ter total segurança Aqui como eu sempre falo Utiliza a biometrica E sim Você vai estar muito bem servido Tá beleza? Vamos dar uma olhadinha Agora nas câmeras Do smartphone Apesar de ser um smartphone gamer Todo mundo quer câmeras boas Quando se compra um aparelho Então vamos ver isso daqui E ele tem um conjunto de câmeras Até que bem aceitável Para um smartphone gamer Tá? Temos aqui o modo foto Modo vídeo Modo Pro Também temos aqui o modo retrato E mais várias outras opções De fotografia Incluindo 64 megapixels Modo noturno Câmera lenta Vlog E aqui em fotos Ainda temos Como colocar o modo macro Do smartphone Vamos lá Tirar aquelas fotos Que a gente sempre tira Vamos tirar aqui em 1x Depois a gente passa Para a grande angular E assim sucessivamente 1x Ok Vamos agora para a grande angular Maravilha Tirar a grande angular Vamos tirar uma em 2x também? Acho que sim Acho que sim Tirar uma em 2x Ok 2x tiradas Vamos habilitar aqui O modo macro Do smartphone E vamos ver Se temos uma foto macro legal Temos 5 megapixels Se eu não me engano De lente macro Já é bem melhor Do que 2 megapixels Eita Interessante Rapaz A distância focal É bem próxima Gostei Vamos ver essa foto Depois de tirada Molha Molha Mas eu achei Impressionante Passando aqui Vamos para A selfie do menino Já tirei todo o nível De sua visibilidade E vamos tirar a foto Agora Bora lá Maravilha Todas as fotos tiradas Vale lembrar Que eu vou aí Tirar muitos mais fotos Mas na verdade Já tirei aqui Várias outras fotos Gravei vídeo E vocês conseguem acessar Aí na descrição do vídeo No drive Assim vocês conseguem Perceber melhor A qualidade das câmeras Aqui Do Black Shark 4 Pro Primeira foto Que a gente tirou Foi essa daqui Vamos lá 1x Galera Está muito interessante Muito interessante mesmo Gostei Não esperavam A qualidade boa Aqui no Black Shark 4 Pro Como eu falei Se trata do smartphone gamer E o foco Não é fotografia Mas aqui Eles se preocuparam E sim Entregaram uma foto Bem interessante Aqui Nas câmeras Aqui Do Black Shark 4 Pro Gostei Nível de detalhe Está bem legal O equilíbrio Ficou bom É uma foto Que eu curto Que ela está aí Bem saturada Gostei Gostei demais Aqui da câmera Em 1x Passando aqui Temos a grande angular Também ficou bem interessante Essa grande angular Sinceramente Não esperava isso A cena principal Ficou bem em foco O equilíbrio Da fotografia No geral Ele soube se adaptar Ali com a softbox Gostei muito Claro Entre a 1x E a grande angular Tem uma diferença De tom ali É normal A grande maioria Dos smartphones Acabam por se atrapalhar Nessa Nessa transição De lente Mas De qualquer forma As duas Estão fazendo Um ótimo trabalho Passando aqui Temos a 2x Olha aí 2x também fazendo Um trabalho legal É claro Que a gente perde Um pouquinho Qualidade Porque não temos Nada ótico Mas ainda assim Você vai ter Uma qualidade interessante Em 2x Passando aqui Temos a macro Eu acho que eu botei Macro demais Ficou um pouco embaçado Mas ainda assim Temos uma distância focal Bem interessante Eu acho Se eu tivesse Afastado um pouquinho Mais Teríamos um nível De detalhe Bem melhor E ela estaria Muito mais nítida Mas De qualquer forma Me surpreendeu aqui O macro Do smartphone E por fim Temos aí Claro A selfie Que tem uma qualidade Realmente muito boa E que me surpreendeu Demais Gostei muito Do nível de detalhe Dessa selfie Do smartphone A gente consegue Puxar bastante Ainda assim A gente tem Muitos detalhes Na fotografia Não embaça E o que eu achei Que poderia ter ficado Um pouquinho melhor É o equilíbrio De branco Acho que ficou Um pouquinho No tom amarelado A foto Mas no geral Também Está fazendo um trabalho Excelente Eu não esperava Gostar aí Das câmeras Do Black Shark 4 Pro Passando aqui Vamos ouvir um pouquinho Da qualidade Do áudio Do menino Que como eu falei É o primeiríssimo lugar De acordo aí Com o The Exo Mark Vamos ver se é tudo isso mesmo Coloquei no talo E vamos lá Ouvir o áudio Do Black Shark 4 Pro Bora lá Por ti Por ti Mi coração Palpita Siempre He sido Tu chiquita Cuantos Te amos Van ahorita Yo ya Perdí La cuenta Quero Decirte Que te Amo E avancei Quando Sinto Extraño Que dura E sempre Estaca Valida Esquela Só Transforma Galera Temos mesmo Uma porrada De áudio Aqui no smartphone É inacreditável A qualidade Que temos aqui É muito alto E com uma qualidade Muito boa A gente tem uns graves Tem umas batidas boas Os agudos Também ficou muito bom Olha Gostei Muito mesmo Do áudio Do smartphone Não sei se é o melhor E o The Exo Marks É difícil confiar Atualmente Mas Que o áudio É muito bom Isso sem dúvida Alguma Com relação ao teste Do Tuto Infelizmente Eu não vou conseguir Mostrar pra vocês Porque eu não sei O que está acontecendo Mas eu não consigo Instalar O aplicativo Tem aqui os dois App baixados Eu vou Clico em instalar Ó Está instalar Ok Instalar assim mesmo A aplicação não instalada Tentei de tudo quanto é jeito Pensei que era alguma coisa Que estivesse acontecendo Nos aplicativos Nos APKs Do AnTuTu Atuais E não Já está lá em outro Aplicativo Em outro smartphone Hoje Mas infelizmente Não vou conseguir mostrar Mas temos aqui O Snapdragon 888 Que ronda ali Aos 700 mil pontos No AnTuTu Mas Jogo sim A gente vai conseguir testar E é claro Se trata de um smartphone gamer Vamos abrir aqui O Shark Space Que é aí O modo gamer Do aparelho Tá? Mas antes disso Acabei esquecendo de mostrar Olha que legal Que temos aqui Um LED Que você tem como Configurar a cor Você configura também Se você quer que ele acende Quando você recebe ligação Quando está carregando É bem legal Esse detalhe aqui Também Vamos ver se ele modifica Quando a gente Abre o modo gamer Olha aí Que isso Não, continua a mesma coisa Mas pronto Tem uma parte ali Nas configurações Que você consegue Mexer tudinho Nesse modo gamer Do smartphone E também no LED Ali atrás Tá bom? Vamos lá Aqui ó Você tem aí O espaço De jogos Do aparelho Aqui você consegue Mexer nas configurações De atalho Gamer Studio Definições básicas Enfim Você consegue fazer Tudo aqui E ainda mais Quando você abre Um jogo Você aparece Outras configurações Que eu vou mostrar agora Vamos lá Vamos abrir aqui Genshin Impact Eu não vou adiantar Eu quero que vocês Vêem o jogo Iniciando Desde aqui Do princípio E olha Basta você puxar aqui E você vai ter mais Essa aba aqui Com várias configurações Pra você deixar aí O seu jogo Da melhor forma possível Deixa eu iniciar aqui Pra ele já ir carregando Temos aqui ó Várias opções Temos aqui os EPS Que está rolando o jogo Aqui embaixo A gente tem acesso As configurações Mais completas Mas puxando aqui A gente tem também ó Cadê? Game configuração Coloquei aqui no máximo Poder de processamento Visor A melhoria gráfica Eu coloquei em alta qualidade Mexe aqui no touch Enfim Várias opções Sem contar também Que você tem como Configurar Esses dois botões Olha que legal Ah Muito top Esses dois triggers Aqui ó Que são físicos O que faz Toda a diferença Na hora de jogar É muito top mesmo Te adiciona aí Dois botões físicos Pra você jogar Da melhor forma possível Seja aí Genshin Impact PUBG Qualquer jogo Que seja Você configura Pra fazer isso Tá? Não configurei Não vale a pena Mas ter essa opção É excelente Vamos lá Já está aí A finalizar O carregamento De Genshin Impact Use os fones Para ter uma melhor Experiência de jogo Realmente a trilha Desse jogo É muito top Vamos lá Mostrar aqui pra vocês A resolução que se encontra Gráficos Tá aí ó Tudo Tudo No talo A 60 fps A gente pode até puxar aqui ó Pra ver o medidor De 60 fps Tá aí ó Realmente rodando A 60 fps Medidor aí De fps Do próprio Smartphone Vamos lá Tá aí ó Rodando de boaça É engraçado que esse Genshin Impact Nessa primeira geração Do jogo Não tá otimizada Para os novos processadores Mas aqui No Snapdragon 888 Ele roda Mas roda A coisa mais linda Do mundo ó De boaça Sem dúvida alguma Esse smartphone Vai rodar Qualquer jogo Que tenha aí Disponível na Play Store Na mais alta resolução E com essa tela Espetacular Super AMOLED 144 hertz Fica tudo ainda Mais lindo Saindo aqui Vamos então Para um apanhado Geral Do Black Shark 4 Pro Com relação ao design Eu gostei Tá muito bonito mesmo O design do smartphone Não é aquela coisa Exagerada Que vemos em alguns Smartphones gamers Mas ele tem aqui Uma Sei lá Um detalhe Muito top mesmo Aqui na traseira E eu gostei muito E tá bem clean Eu achei lindo O smartphone Biometria funcionando Muito bem Face lock também Revelando essa tela Incrível Que eu acabei de falar Para vocês Com uma qualidade Excepcional Com aproveitamento Muito bom Temos um áudio De excelente qualidade Eu sinceramente Esperava um áudio bom E tive mesmo Um áudio muito bom Não é à toa Que ele é aí O primeiro colocado No The ExoMark Com relação A áudio Temos aí O Android 11 Muita memória Disponível Câmeras que me surpreenderam Não esperava Que as câmeras Entregariam fotos Tão boas Enfim E poder de processamento É aquilo Se trata de um smartphone gamer É poder de processamento Que a gente quer E é isso Que o Black Shark 4 Pro Me entrega Gostei muito E a primeira impressão Aqui do Black Shark Pro Não poderia ser melhor Tá bom? Galera O unboxing foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Deixa aí Se não gostou Deixa aí Também não custa nada Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera